Vou fazer uma farofa de girimum. Pega um sazão para legumes e uma colher de margarina. Aí pega o girimum amassado, depois de cozinhado e escorrido, e refoga. Aí vamos misturar na farinha. Agora vamos misturar. E aqui está a farofa de girimum, pronta para comer uma delícia. E para acompanhar essa farofa vai um prato de salada, aquela galinha caipira, um ponche de laranja, macarrão, ponche de acerola, arroz. A mesa está posta, estamos só esperando os patrões chegarem para comer. Ali tem a farinha e aqui está o feijão. Não está pouco, mas tem mais ali no fogão. E eu vou mostrar meu rostinho para vocês. Oi, gente! Eu sou Miriam, cunhada da Rosângela, sobrinha da Tia Lili. E fiz esse vídeo lindo para ela postar no canal dela. E eu vou mostrar meu dia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí